Olá, eu sou Juliana Furtado e este é o podcast Permita-se, o podcast do Festival Camomila. Durante esses dias, vamos abordar astrologia no mês de agosto. E para essa missão, convidamos nossa astróloga preferida, Titi Vidal. Titi Vidal é astróloga, taróloga e jornalista e tem um vasto currículo na área. É também A Alegria dos Curiosos Como Eu pelo Céu da Semana, podcast original da Deezer, criado e apresentado por ela. No episódio de hoje, Titi fala sobre saúde no mês de agosto. Seja bem-vinda, Titi. Olá, Juliana. E oi para você que está me ouvindo. E eu estou aqui para falar hoje sobre agosto e saúde. Saúde, o grande tema de 2020. Eu acho que já ficou claro para todo mundo o quanto que a saúde é importante. Num ano em que a gente tem uma questão ligada à doença e, infelizmente, tantas mortes, a gente passa a pensar mais na nossa própria saúde. Então, a gente tem aí, acho que não só a questão do vírus, que trouxe tudo isso à tona, e essa doença especificamente, mas acho que a gente tem um panorama aí de uma necessidade geral de manter a saúde sempre em dia. Eu acho que esse vírus, ele trouxe à tona muita coisa, né? Não só em termos de saúde, mas eu acho que ele pegou aí as fragilidades de cada um de nós. E se a gente pensar especificamente na doença, na Covid-19, isso também acontece, né? É uma doença que, infelizmente, ela pega ali um sistema que está mais debilitado e acaba trazendo a doença na forma grave e trazendo aí questões mais complicadas. E eu tenho visto, né? Muita gente aproveitar esse momento para correr atrás de cuidar da saúde. Então, emagrecer, ter uma qualidade de vida maior, praticar atividade física, comer melhor. Por outro lado, a gente também viu aí, ao longo já do primeiro semestre inteiro, aí, muita gente que, pelo contrário, meio que descuidou da saúde num momento em que era tão importante cuidar dela, né? Então, comendo pior, não aproveitando essa fase para ir atrás de uma alimentação mais saudável, parou de fazer atividade física pela impossibilidade de fazer aquilo que fazia antes. E eu acho que agora, em agosto, né? A gente chegou ali num momento, num pico, talvez, dessa situação toda interna de cada um de nós aí de reflexão, justamente para repensar como que está aí tudo em termos de qualidade de vida. E isso vai se prolongar ao longo de todo o semestre. Então, é muito importante, assim, a partir de agora, né? Você fazer esse balanço. Se você tem aproveitado esse momento como oportunidade para repensar tudo, inclusive seu tempo, né? Porque quando a gente tem tempo, a gente tem tempo para cuidar da saúde também. Eu sempre falo que quem não tem tempo para cuidar da saúde, depois vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, eu acho que é um momento aí que precisa, de fato, né? Praticar uma atividade física, se alimentar bem, pensar no quanto que isso é importante, pensar no quanto que uma boa organização de agenda também faz com que você se cuide melhor em termos de saúde, né? Porque você fica mais saudável tendo tempo para fazer as coisas que você gosta, tendo tempo para você. E uma coisa que eu sempre achei muito importante, e eu tenho falado muito sobre isso ao longo desse ano também, que é a questão do sono. É um momento em que a gente precisa dormir bem. Porque dormindo, a gente repõe as nossas energias, a gente cuida do nosso metabolismo. Tem uma série de coisas aí que acontecem enquanto a gente dorme, né? Então, é importante dedicar esse tempo. Assim como é importante também o tempo para o lazer, o tempo para fazer aquilo que você gosta, um tempo para não fazer nada, ter tempo para ficar com as pessoas que você gosta também, né? As relações acabam sendo muito importantes, porque saúde não é só... Ah, eu estou saudável e ponto, porque não tenho nenhuma doença. Não, né? A saúde engloba um monte de outras coisas, incluindo a sua saúde mental e a sua saúde emocional, que eu acho que tem sido muito abaladas de forma geral aí nesse momento. E eu acho importante passar a cuidar disso mais perto, né? Então, de repente, se você não está se sentindo legal, buscar um acompanhamento terapêutico ou buscar um entendimento de tudo isso que você está vivendo, faz parte desses cuidados com a sua saúde, né? E cuidar de tudo, assim, nos detalhes mesmo. Cuidar da saúde é cuidar dela todos os dias, né? Não é ter uma vida insana e de vez em quando você faz um check-up e está tudo bem. Não, é fazer de uma forma que a sua rotina seja saudável e que você possa ser uma pessoa bem, bem disposta, que está realmente respirando aí saúde e vivendo de uma forma saudável. E eu quero lembrar da minha participação no Festival Camomila, cuja programação está incrível. E eu espero você no dia da minha apresentação também, na nossa fala, para a gente bater um papo ao vivo, tá bom? Um beijo para você e um beijo para a Juliana também. Um beijo, Titi. Bom, 2020 vem ressaltando a importância da saúde, em todos os sentidos. Da saúde física, da saúde mental e da saúde emocional, não é mesmo? E aí, gostou das dicas astrológicas? Se gostou, fique ligado no próximo episódio. E não esqueça, permita-se. E aí, gostou. E aí, gostou. Obrigado.